Jara que piaba, peixe boi O rio tem segredos que só conta para o mar Traíra, devora na hora, pescador que se arvorá O rio tem segredos, tem medo que só conta para o mar Jara que piaba, peixe boi, tambaque, tucunaré Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Tem tempo bom pra tarrafa jogar Boto vem nos avisar Páscoa, peixeira e feira cunhã Para o dia de amanhã Traíra, devora, pescador que se alvorar O rio tem segredos que só conta para o mar Traíra, devora na hora, pescador que se alvorar O rio tem segredos, tem medo que só conta para o mar Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Tem tempo bom pra tarrafa jogar Boto vem nos avisar Páscoa, peixeira e feira cunhã Para o dia de amanhã Traíra, devora, pescador que se alvorar O rio tem segredos que só conta para o mar Traíra, devora na hora, pescador que se alvorar O rio tem segredos, tem medo que só conta para o mar Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Jaraqui, piaba, peixe, boi, tambaqui, tucu, naré Jaraqui, piaba, peixeira e feira